Eu tô cansado de toda essa briga, eu tô cansado de toda essa guerra A guerra que eu tenho com meu submundo, vou me perdendo a cada segundo Eu sou maluco, hoje estudo, não fui pra droga, eu fui para o mundo A guerra que eu tenho com meu submundo, vou me perdendo a cada segundo Eu sou maluco, hoje estudo, não fui pra droga, eu fui para o mundo Já que é pra desenrolar, deixa, deixa o pai vai rimar Deixa, deixa eu lançar o jaguar, deixa, deixa o black passar Deixa, deixa os moleque voar, deixa, deixa eu acelerar Olha, olha a macerati que eu consegui lançar Vai, o pai vai voar, vai, vai, vai voar Vai, vai, vai voar, vai, vai, vai voar O pai, o pai vai voar Eu tô cansado de toda essa briga, eu tô cansado de toda essa guerra Eu tô cansado de toda essa briga, eu tô cansado de toda essa guerra A guerra que eu tenho com meu submundo, vou me perdendo a cada segundo Eu sou maluco, hoje estudo, não fui pra droga, eu fui para o mundo A guerra que eu tenho com meu submundo, vou me perdendo a cada segundo Eu sou maluco, hoje estudo, não fui pra droga, eu fui para o mundo Já que é pra desenrolar, deixa, deixa o pai vai rimar Deixa, deixa eu lançar o Jaguar, deixa, deixa o Black passar Deixa, deixa os moleque voar, deixa, deixa eu acelerar Olha, olha a macerate que eu consegui lançar O pai, o pai vai voar, vai, vai, vai voar Vai, vai, vai voar, vai, 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 vai voar Vai, 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 vai voar